Qual é hoje a sua maior dor na Justiça Estadual do Espírito Santo? Minha maior dor disparada é a pessoal. No último ano, no ano passado, nós perdemos 20% da força de trabalho. Os servidores lá atuais que trabalham na Secretaria de Tecnologia e da Informação não conseguem suportar as necessidades institucionais. Então, essa defasagem, a saída de servidores, levam junto com eles 10, 11, 12 anos de experiência. Então, a instituição pública, até como iniciativa privada também, não tem a capacidade de fazer uma transferência de conhecimento de forma adequada. A experiência está muito também relacionada a cada profissional, a cada posição que esse profissional ocupa. A iniciativa pública demora a conseguir fazer essa reposição de mão de obra, não é algo que aconteça da noite para o dia. O perfil de profissional que entra também não é uma seleção que você consiga fazer como a iniciativa privada consegue fazer. Então, na minha visão, os desafios são muito grandes. Há uma defasagem salarial muito grande também. A iniciativa pública ainda não tem tomado ainda ações enérgicas e estruturantes que tragam para esses profissionais hoje de carreira, de TI, especialmente, uma projeção de um futuro de carreira. Então, isso acaba gerando, de fato, essa saída. O aumento também da demanda por profissionais em outros países pelo teletrabalho. Então, temos hoje colegas que saíram lá da nossa instituição, do Tribunal de Justiça, do Espírito Santo, saíram e estão trabalhando remotamente para outros países e alguns casos até mesmo que se mudaram para esses países também. Então, vejo que é um movimento global que ele não tende a acabar tão cedo e o Brasil, de fato, tem uma dificuldade de formação de profissionais na área de TI, é uma área de conhecimento bem especializada, não é qualquer pessoa que tem a condição financeira, de fato, de investir em estudos, equipamentos e também o próprio perfil também. É um perfil profissional bem específico para algumas áreas da área de TI que a pessoa precisa ter. Então, há uma certa dificuldade de reposição nessa mão de obra. Existem alguns estudos que preveem, até 2025, déficit de 500 mil profissionais de TI. Com isso, as empresas vão buscar uma mão de obra mais qualificada e ela está encontrando essa mão de obra mais qualificada justamente na iniciativa pública. Nesse processo de perda de mão de obra, você teve que suspender projetos? Sim. Diversos projetos nossos foram suspensos, eles alongaram o prazo, os prazos precisaram ser repactuados, alguns deles, e alguns, de fato, estão parados. Estão parados porque nós não conseguimos, não temos gente disponível para poder tocá-los. Então, é, de fato, um impacto direto para o cidadão. Dentro desse modelo, isso significa que o serviço digital, você pode me dizer, um serviço que esteja parado por falta de mão de obra? Eu posso citar, acho que um exemplo fica mais claro, num serviço que nós precisamos alongar um pouco a sua expansão, que é o nosso sistema de processo judicial eletrônico, o PJE. Nós somos um dos últimos tribunais que estamos conseguindo fazer a implantação desse processo em 100% do judiciário estadual. E a nossa previsão é que a gente conseguisse fazer esse projeto já no ano passado, e até então, esse ano, a gente ainda não conseguiu finalizar essa expansão, muito, por causa da perda de profissionais, especialmente dessa equipe, e profissionais que já tinham uma larga experiência. Então, não é uma mão de obra que eu consigo obter, nem por terceiros, porque é um conhecimento muito especialista, e a saída deles acabou impactando esses prazos que precisaram ser repactuados, por exemplo. E aí, o Espírito Santo fica defasado, fica para trás, que é um sistema nacional que muitos estados já estão 100% digital. Exatamente. Ficamos, com relação a essa implantação do processo judicial eletrônico, nós temos uma série de consequências, uma delas é para o próprio cidadão. O cidadão, se quiser ter acesso ao processo dele, tem que se deslocar até a unidade, já que o processo judicial eletrônico poderia estar vindo da casa dele. A própria questão também da velocidade da conclusão do processo, o processo eletrônico, ele é até quatro vezes mais rápido que o processo físico, então nós estamos falando também de economia de recursos, papel, transporte, que esse processo tem que ser transportado de unidade para outra. Quando o advogado eventualmente pede vistas do processo, o processo não fica disponível para as demais partes do processo. Então, sim, a tecnologia tem uma série de benefícios, e a agilidade que ela traz ao processo acaba sendo prejudicada quando a gente não consegue, de fato, fazer essa expansão na velocidade que a gente necessita. É uma questão de falta de dinheiro, nem de vontade de comprar tecnologia. É falta de pessoal, é falta de um plano estratégico? Eu acredito que as instituições, o meio, o judiciário estadual, o judiciário como um todo, nós temos uma característica de ser um ambiente muito formal. E acredito que nos últimos anos, com o próprio apoio do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão regulador administrativo dos tribunais da justiça do Brasil, começou a se criar uma cultura de olhar a TI com outros olhos, enxergar a importância e a relevância da TI na entrega da justiça para o cidadão. Mas, conversando com meus colegas CIOs, principalmente do âmbito estadual, eu percebo que essas ações ainda são ações muito tímidas, que essas ações não estão ainda, de fato, conseguindo reter os talentos daqueles profissionais que fazem a diferença no dia a dia. Então, eu enxergo que falta uma priorização, de fato, da administração dos tribunais para poder fazer o investimento em pessoal. Eu não falo só aumentar salários, eu falo de plano de desenvolvimento de carreira, a pessoa poder olhar para frente e saber que ela tem uma carreira para se seguir, seja técnica, seja na área de gestão. Então, de fato, nós estamos num modelo muito antigo, que você faz um concurso, que entra uma pessoa que, às vezes, nunca trabalhou com TI, ia ter que entrar num ambiente que está sendo altamente demandado, defasado, com pessoas que saíram, que tinham 12 anos de conhecimento, e essa transferência não aconteceu, não há um conhecimento retido dentro da instituição. Então, é um desafio muito grande. E falta, de fato, mesmo uma ação mais estruturante para que a gente comece a tratar esse problema que impacta tanto a entrega da justiça para o cidadão.